Oi, Valjúlio! Desculpa, meu pai, sem querer. Você pode parar com essa bola dentro de casa, Lourival Júnior? Não é que o tanto que eu tenho pra entregar hoje, menino? Ah, mãe, mas eu quero brincar. Eu posso brincar na rua, então? Posso brincar na rua? Quer brincar na rua, Lourival Júnior? Mas você já fez sua tarefa, menino? Já fiz sim, mãe. Claro que eu já fiz. Quero até ver essa tarefa, Lourival Júnior. Quero ver se você fez esse trem direito. Vai, menino, vai brincar e me deixa aqui em paz com a minha costura. Eba, eba, fui, mãe. E, mas Lourival Júnior me dá um trabalho com essa escola. Gosto de estudar, nem. Ué, uma garrafa? Parece que tem alguma coisa dentro. Olha, um papelinho aqui. Você encontrou a garrafa, garrafa, garrafa mágica. E por isso tem direito, direito, direito. Ah, tá. Há dois, dois pedidos. Gênio da garrafa. Oxe, na história que eu conheço, são três pedidos. Que gênio mais morrinha é esse? O que que eu vou pedir? O que que eu vou pedir? Eu quero dez bolas. Não, 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 não. Dez bolas, não. Uma coleção de carrinho. Não, também não. Quer brincar na rua, Lourival? Mas você já fez sua tarefa, menino? Já fiz sim, mãe. Claro que eu já fiz. Tadinha da minha mãe. Ela faz tudo pra mim. E o maior desejo dela é que eu seja um bom aluno. Pronto. Eu quero ser um bom aluno. E vou guardar porque eu tenho mais um piquinho. Eu vou pincar mais um pouquinho e depois eu vou fazer minha tarefa. Ah, ainda bem que terminei essa costura. Agora eu vou atrás de Lourival. Olha. Que garrafa é essa? Ainda vem que pagou um balançar, né? E não se esqueça. Você tem direito a só um pedido. Uma garrafa mágica? Lourival Júnior encontrou uma garrafa mágica? Você encontrou a garrafa mágica e por isso tem direito a dois pedidos. Gênio da garrafa. O gênio da louca vai dar três, né? Mas tá bom. Um pedido. Ah, o Lourival Júnior já fez um. Espertinho. Ai, que que eu vou pedir? Já sei. Um marido bem rico e bonito. Ai, mas será que ele vai gostar do meu menino? Pensando bem. Lourival Júnior já fez um pedido. E se eu conheço bem o Lourival Júnior, Lourival Júnior pediu pra nunca mais ir pra escola. Pô, eu conheço meu filho. Então já sei. Eu quero o seu gênio da garrafa que pedido do Lourival Júnior não se realize. Olha quem chegou ali atrás. Olha. Lindeza da mamãe. Manda um beijo aqui pros seguidores do Ripa na Chulipa, minha filha. Bom dia. Manda um beijo r calcium. Manda um beijo. Manda um beijo no Timão.